Sejam todos bem-vindos ao show de talentos do nosso Miss Rio Grande do Sul 2024. Mas eu quero convidar aqui a nossa Miss Rio Grande do Sul Jim 2022, a aluna do nosso professor Luiz Fernando Raio. Com muito orgulho, ela vai representar o seu professor e vai apresentar um número musical pra gente. Vem pra cá, Yasmin Murilo! Amém. Amém. Mas antes de a gente começar o show das nossas lidadas, eu quero convidar aqui no palco elas que criaram a missão de passar as suas baixas. Missão Releitas do nosso Miss Brasil. Vem pra cá, meninas! Boa noite. Meu nome é Rafaela Riguela Castigione, sou de estrela, sou Miss Rio Grande do Sul Minim 2022 e Mini Miss Brasil Mundo Oficial 2023. Boa noite a todos. Meu nome é Anauí Moreira Chibanco, eu sou de Santa Doutora do Planalto, sou Miss Rio Grande do Sul 2022 e sou Miss Brasil Mundo Mirim 2023. Nós vamos iniciar a categoria Mini. Eu convido então para a passarela, para iniciar o nosso show de talentos, a candidata de número 1, Ayla de Vargas Padilha. A minha mãe é a minha mãe, a minha mãe é a minha mãe, Vem o desolamento e a mão sai A tempestade vem chegando e já não sei Não sei o que é o que eu tenho Não podem vir, não podem ver Se tá com a menina, deve ser Me cobrir, não senti, não posso mais segurar Me deixou, me deixou, eu saí pra não voltar Não me importa o que eu vou falar A tempestade vem Não é mesmo que eu vou mudar Onde tudo muda Parece ser menor Os meus que me controlavam Não vejo meu menor É hora de experimentar o seu sim Me disponibilizar a liberdade vem em mim Mais aplausos! Ainda de Vargas Padilha de Nunes Eu sou do Sul É só olhar pra ver Eu sou do Sul A minha terra tem o seu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver Eu sou do Sul A minha terra tem o seu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul É só olhar pra ver Eu sou do Sul Eu sou do Sul A minha terra tem o seu azul É só olhar e ver Eu sou do Sul Eu sou do Sul A minha terra tem o seu azul A minha terra tem o seu azul O coração, eu sou tu, é só olhar pra ver o seu futuro, a minha terra tem um céu azul, é só olhar pra ver o seu futuro. Sei que não conhece meu estado, mas não tem estado como irá ser feliz e virar. A sede é de campinho, o barato de Nacarim, o barato de Nacarim, o barato de Nacarim, o barato de Nacarim, o barato de Nacarim. Aplausos! Eduarda Yasmin Baiate. 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 Abertura Abertura Eu vou, eu vou, eu vou nessa viagem Te vou criar com a nossa cidade Arrubo, fumo, madriquinha, forjar a almeida Salto de harmonia, prazer de viver Vou ter a grande 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 Amém. 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 Mais aplausos! O que é isso? 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 A grande internacional, a voz é o maior, contigo no céu estaremos, e a base serás o melhor, e a base serás o melhor. A grande internacional, a base serás o melhor, e a base serás o melhor. A grande internacional, 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 a base serás o melhor. Obrigado.